Olá, Psyche. No vídeo passado finalizamos o vídeo exatamente aqui em Pokémon Tower e agora, olha só quem é que tá o nosso time, o nosso bolinha de godo, Fê. Ele veio com a Nature Rebrief, que não é nada bom pra ele, mas o que importa é que o SP Attack dele tá altíssimo. E, bom, acho que esse jogo aqui é bem tranquilo, então a gente não precisa se preocupar com o Nature, pelo menos até então ele tá sendo tranquilo. Se bem que os líderes já provaram que não, esse jogo não é tranquilo, mesmo o level do líder sendo baixo é um pouquinho cabuloso. Não tá aparecendo luta, né? Que estranho. Eu peguei ele e foi exatamente aqui nessa torre. Ele aparece basicamente a todo momento. E tem um pokémonzinho dragão que ele aparece aqui também, vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Apareceu de cara, bem rápido, e esse pokémon aí, ele evolui pra um pokémon bem interessante, então vale muito a pena você capturá-lo. Enquanto aqui, bora diretamente pro final. Opa! Agora sim, perfeito, intrusos e tal, ok. Aí a gente percebe que é a Maroc. Bora tentar um Psybin e perfeito. Eita, quase me matou. Ah, beleza. Conseguimos vencer, tranquilo até. E agora sim, temos acesso a essa partezinha aqui, que tem os membros da equipe Rocket. Só vem geral. Vou aproveitar pra me recuperar, se bem que eu acho que o Zubat vai me quebrar. Não, não quebrou. Beleza, então tu vai ser quebrado, mano. Será que é o último membro da equipe Rocket que eu estou batalhando? Ele, aparentemente, é fácil. O level dele é muito baixo comparado ao nosso. Então não vamos ter dificuldade alguma. Mas, no próximo ginásio, eu creio que tenhamos sim. E qual seria o ginásio? Quantas insígnias nós temos no momento? Deixa eu dar uma olhada. Quatro insígnias. Beleza, beleza. Então, vamos interagir aqui com esse carinha. Ele vai nos dar a flauta. Basta apenas interagir com ele novamente. E perfeito. Agora sim, podemos ir até a cidade do líder Koga. Ou pelo menos deveria ser ele. Mas eu admito que eu estou muito curioso. Quem será que vai estar lá? Baby Shark? Aquele fly maluto? Vamos voar até Seladon City. E vamos ver aqui, ó. Essa partezinha aqui. Ei, você tem left over, cara? Acho que mesmo se ele estiver, não vai ser interessante pra mim. Não, ele não tem. Então, voa aí, Snorlax. Tá, quanto essa partezinha aqui, quanto menos batalha, melhor. E não se preocupem pelo spread ter dado uma leve zoada. Isso não vai atrapalhar seu jogo. Só um pouquinho feio. Eita, level 33. Parece que eles já aumentaram bastante o level se comparado com a Pokémon Tower. É, mas diminuiu de novo. Agora voltou pro 26. É, que estranho, mano. Agora sim ele tá ficando bom. Night Slash, isso vai ser bom. Ó, nosso bolinha de golfe. Quer evoluir? Ih, beleza. Agora ele já não é mais uma bolinha de golfe. Mas vai continuar sendo esse seu nome. Shadow Punch é um ataque físico. Então, vai ser estranho colocar pra ele. Mas sei lá, cara. Talvez seja interessante. Não sei. Shadow Sneak também é físico? Então fazer o quê? Deixando claro, essa é a primeira vez que eu tô usando um Gaston na minha vida. Que no caso agora é um Raulter. Então, eu não sei nada sobre ele. Quase nada. Eu tô aprendendo. Eu vou aprender fazendo muita besteira. Então peço que me perdoe caso eu fizer algo que seja digno de um hate. Então aqui o que é que vamos fazer? Vamos diretamente pro ginásio? Ou vamos lá pegar o surf? Eu não sei. Ah, vamos lá pra Safari Zone. Vamos ver lá como é que funcionam as paradas. E depois ginásio. Eu espero que o ginásio não esteja tão difícil assim. Bota aqui. Será que tem pokémons interessantes? Vamos dar uma olhada aqui. Vou correr de propósito na grama. Eita, prela. Ih, capturei o Nidoran. Sem querer. É, até então não apareceu nenhum pokémon interessante. Só Nidoran mesmo. Ô, várias pokebolas. Vou pegar tudo, mano. Vem, 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 vem. Mas tem uma outra ali. Aquela outra ali eu não consigo alcançar. Então me lasquei. Execute. Ah, é, realmente. São bem padrões os pokémons daqui. Tirando o Drillbo. Drillbo é muito bom também. Já usei ele numa série. Só que eu usei bem pouco. Então não me lembro do moveset dele. Não me lembro como é que ele era. Não me lembro nem a tipagem dele. Outros pokémons que é bom pra caramba. Não cheguei a usar. Mas ele tá sempre na liga. Então se ele tá na liga, é um pokémon bom. E por fim, tá aqui um item que você não pode deixar passar. Que é o Golded Teach. Double Team, beleza. E agora é só interagir com esse rapaz aqui. Que ele vai nos dar o Surf. E agora sim podemos sair. Mas é aquilo. Se você tentar equipar o Surf aqui. Tentar passar pela água. Você não vai conseguir. Porque você não tem Insignia. Ou pelo menos nós não temos a Insignia. Mas já vale a pena colocar. Que bom que temos um Aquático no time. Porém físico. Então, é. Eu meio que me lasquei um pouquinho. Agora sim. Koga, eu estou recuperado? Sim, eu estou recuperado. Então vamos lá. Eu vou quebrar primeiro esse carinha aqui. E eu tô muito curioso pra saber como é que é os pratos do Koga. Vamos ver se eles eram caprichados. Olha aí, ó. 34. Mano, eu preciso do Shadow Ball, cara. Eu vou lá no Cassino e vou pegar o Shadow Ball. Eu já ensinei pra vocês como é que pega. E se eu não me engano, o Shadow Ball se pega exatamente aqui. Vamos ver aqui quanto que custa. É o 30? Sim, 4K. Beleza. Vamos pegar aqui os Coins. Será que eu consigo? Acho que não, mano. Sim, eu consigo, mano. Eu não precisei fazer uma matemática sinistra pra isso. Eu só precisei comprar pra caraca aqui. E aí quando chega numa certa quantia. Dá pra comprar. É, essa é a coisa. E agora chegando aqui. Será que vocês me deixam comprar o Shadow Ball? Desculpa, mas você não tem Coins suficientes. Ah, falta 500. É, na real, realmente não consigo comprar, velho. Ouvido injusto. Mas calma aí que eu vou vender os itenzinhos ali. Pera aí, pera aí, pera aí. Prontinho. Muitos itens vendidos. Agora sim, vamos ver. Mais 500 e agora sim. Se bem que tem algumas runc, mesmo a gente tendo o preço, os Coins necessários. A gente vem aqui comprar e não vem o item, cara. Mas de boa, esse não é o nosso caso. Infelizmente aqui, como eu disse, quando a gente usa um TM, usamos mesmo. Ele não é infinito. Porque se fosse, eu colocaria um pra nossa maga e o outro pro Bolinha, né? Mas infelizmente não rola. Eu bora tirar aqui o Chief. Que o Shadow Ball é um pouquinho melhor. A Tipad é um pouquinho diferenciada, mas não muda muito. Vai servir, vai ajudar muito naquele ginásio. E Baby Shark, bora lá. Agora vamos ver a diferença que ele vai fazer com o Shadow Ball. Ótimo, vai até amar, mano. Eu tava tirando bem pouquinho. Imaginei que fosse tirar tudo, mas o level dele... Bom, quem que tá prendendo isso? É a maga. Ah, não é tão interessante. Olha isso aqui, mano. Olha o sprite do Koga. Tá bem diferenciado. Eu quero muito ver ele na luta. Vamos lá. Agora é aquele momento que eu paro tudo pra mandar um salve para os membros. Salve, salve, Bielzinho. Muito obrigado por ter se tornado um psíquico. E salve, salve, Enzo Gacha. Muito obrigado por mais um mês. Tu é o cara, tamo junto. Um beijo no coração e a nóis. E perfeito, já venci todos aqui. Vamos ver aqui agora se o Ginásio vai ser fácil. Eu suponho que não. Mas aqui está ele. Quem será você, meu caro? É Gobis alguma coisa. Não consigo pronunciar seu nome, mas tudo bem. Olá, prazer. Sou o Rubiskeep. É um pouquinho complicado, mas tudo bem. Eu tenho o Pokémon Fantasma. E será capaz de me vencer? Eu não ligo. Beleza, começa a nossa batalha. É o Koga bem diferenciado mesmo. Tá bem legal o sprite. E se eu for o primeiro a atacar, eu consigo vencer. Aê, boa, moleque. E me kill. Cara, aqui é um caso bem complicado. Mas eu imagino que a gente consiga com Shadow Ball. Já estamos muito mais do que preparados. Ah, você carinha. Cara, eu te derrotei com o Psique lá na torre. Então, é. É a lógica. Já você, eu acho que só tem fraqueza com fada, né? Ah lá, não pega. Shadow Ball pega? Pega, mas não tem fraqueza, velho. Olha isso. Pokémon bem fortinho isso aí. E sim, conseguimos vencer tranquilamente. Bom, essa insígnia é nomeada de Soul Badge. Agora você pode usar o Soul fora da batalha. E toma isso. TM6. É o Toxic. Você sabe o porquê do TM não tem nada a ver com o meu ginásio. Faça o que quiser. Adeus. Eu acho que esse cara ali tava um pouquinho nervoso. E beleza. Antes de sair, não se esqueça de visitar esta casa aqui. Falar com esse idoso. Dar o Golden Teech pra ele. E beleza. Aqui pegamos o TM4. Aqui também tem o Guru da Pesca. Ele fala alguma coisa contigo e depois te dá a Goji Rude. Mas o nosso objetivo não é mais aqui. E sim numa cidade que nós já passamos. Que no caso é Seladon. E também tem um lugar aqui que eu nunca entro só quando venço o Kuga. Que é pra falar com essa idosa aqui. Deixando claro. Você pode pegar esse chá quando você quiser. Só que eu opto pra pegar só depois do Kuga. Que é pro negócio não ficar tão complicado. Até porque a ordem das insígnias fica bem certinha. Mas se você for pegar o chá e for visitar a cidade da Sabrina. Pode ser que não fique tão certinha assim. A Martiu Psaque se incomoda alguma coisa no meu jogo? Não. A menos que você seja perfeccionista. Aqui é só você dar o chá pra esse rapaz aqui. Perfeito. Agora sim você tem acesso a Save from City. E não se esqueça. Tem a casa aqui do Mr. Psíquico. Esse cara aqui é maneirinho. Ele te dá sempre um move psíquico. E caso você tenha algum Pokémon que seja psíquico. Que ainda não aprendeu psíquico. É. Esse cara vai te ajudar bastante. Bora lá no dojo. Vamos ver aí como é que vai ser. Vamos ver se tá de boa. Se não tá. Quem é o cara. Ó. Parece que é diferente. Só vendo os pés dele. Eu já percebi que é um cara bem diferenciado. Poison Fang, mano. Ah, cara. Eu quero, eu quero. Eu quero. Quero pra caraca. Enquanto aqui você pode ver ali que o líder. Ou o dono. O mestre do dojo. É o cara lá do SSN, mano. Que da hora. Reaproveitado os prates do cara. Isso é bem legal. Bora lá falar com ele agora. Vamos ver quem é você. Opa. Eu sou o Heitor. E meus dois pokémons vão descer a pancada dos seus. Enfim. Cai pra dentro. Já o Heitor eu não conheço bem. Mas eu posso dar uma pesquisada depois pra saber quem é essa pessoa. E ele começa com o Hitmon Lee. Beleza. Já caiu com o Hitzo. Que é isso, moleque. Hitmonchan também é bem tranquilinho quando você tem um pokémon psíquico. Ou voador. Ih, quase os pokémon. Não, vou falar com ele de novo. Ele virou uma mulher. Boa, cara. Eu perdi. Mas beleza. Você provou que merece. Como prêmio deixarei você escolher um pokémon. Pega lá, jovem. E se eu falar contigo de lado? Ele continua sendo uma mulher. E de frente? Aí ele vira um homem. Hitmonlee ou Hitmonchan? Mano, Hitmonlee. É, e ele ficou na box. Bora subir essa paradinha aqui. Se você jogar no Poké MMO, essa parte é bem chata. Mas se você for jogar no GBA mesmo, é bem tranquilo. Se eu não me engano aqui é 5. Sim, é 5 mesmo. Sai do outro, sai do outro. Beleza, não me viu. Só pisar aqui de boa. O cara vai me ver. Sabia, ele sempre me vê, cara. Mas sabe, não tem problema algum. E eu esqueci de me recuperar. Aqui, basta você pegar a chave. E aqui dentro mesmo, se eu não me engano, tem uma portinha. Só abrir aqui. Beleza, abre aqui também. Perfeito. Aí tem a batalha contra esse cara aqui, que acabou de ser surrado. Basta abrir essa porta, falar com essa moça e por fim você se recuperou. Aí também tem aquele grunt ali, safado. Mas nada que alguns moves não resolvam. E aqui, basta agora você ir para o lado oposto. Só interagir aqui. Pisa aqui e perfeito. Aqui está o Quest. Opa, você viu aqui, Bruno? Que da hora. Você sempre me surpreende. E aí começa a nossa batalha. Tem um frame. Bora, psique nele. Ih, perfeito. Foi um crítico. Eu acho que se não fosse crítico ou não, eu ia vencer ele. Miss Driven. Ah, mano. Sabia que esse bicho ia quase me matar, velho. Mas tá suave, tá suave. Execute. Tá. Recover é o suficiente? Ah, você não me tira tanto. Então, se eu não sou suficiente. Ah, droga. O que me ferra são os debuffs, cara. Se não fosse os debuffs, eu ia ficar mó de boa. Ó, não usa de novo não, cara. Tô nesse Shadow Boy aí, vai. Super efetivo. Bom, bom. Gyarados. Ah, mano. Eu não quero derrotar um Gyarados, mas eu também não quero perder pra um Gyarados. Sai dessa. Polinha de Gourof quer aprender Shadow Ball? E eu quero. Nossa, só Move Boost. Isso aí vai me prejudicar mais pra frente. Alakazam. Cadabra versus Alakazam. Você tem Shadow Ball? Espero que não, né? Não, aparentemente não tem, mas ele pode diminuir minha defesa se ele ficar usando muito pro Cybeen. Então, toma isso aí. Perfeito. Conseguimos vencer ele. E beleza. Bem, Bruno. Estou dando um upgrade na Pokédex para o Spary. E como vai a sua? Bem, melhor eu ir. Até mais. E aí ele vai embora. Perfeito. E aqui, quando você interage esse cara, esse cara não é ninguém menos que eu, velho. Agora, por que não estou tão surpreso? Infelizmente, esse bicho foi ele, mas de boa. Opa. Então, você é um inscrito do canal Psyco? Pois este sou eu. Por favor, se inscreva lá. Esse canal é muito ruim. Mas eu te dei um lápis aí, ó. Bota um nome legal pra ele. Vou botar seu nome de Hydra. Pra lembrar a Hydra do Final Fantasy V. Porque eles se parecem muito. A Hydra é quem movimenta o barco da Fares. Tenho certeza que você vai cuidar bem dele. Boa sorte. E perfeito. Se eu falar comigo novamente, isso aqui tá difícil. Equipe Rocket é chato. Enfim, até mais. Até mais, eu. Eu acho que esse foi o primeiro jogo que eu apareci. E eu realmente tô muito feliz. Muito obrigado, Drande, por ter feito essa homenagem. Eu realmente, cara, eu tô mó... Sei lá, cara. O coração tá calmo. Nossa, velho. Que coisa legal, cara. Primeira vez mesmo. Tô todo bobo, velho. Caraca, minha reação. Cê é louco. E falando nisso, tem uma coisa que eu tô querendo dizer há muito tempo. Mas antes, deixa eu ir lá me recuperar. Enquanto eu me recupero, eu falo. Eu tô querendo dar uma mudada na imagem do canal. Só que eu não consigo encontrar ninguém que saiba desenhar de uma forma que seja bem semelhante ao que eu quero. Então, caso você saiba desenhar, entre em contato comigo no Discord. Só manda uma mensagem lá. Mostra o desenho seu. Que não se preocupe. Eu vou pagar pelo seu desenho. E bingo, agora sim. Vamos batalhar contra o Giovanni, que se eu não me engano é o Pitote, Pitote. Ah, Bruno. Você por aqui. Eu e o presidente estávamos discutindo sobre negócios. É melhor tirar seu nariz de onde não foi chamado. Ou irá pagar feio por isso. E ele vai andando, transformando em Giovanni e dinossauro ao mesmo tempo. É o Pitote ou Pitote mesmo. Com os mesmos pokémons. Você não me assusta, meu consagro. Na verdade, me assusta. Porque eu não tenho nem grama e nem elétrico. Eu acho. Talvez eu tenha. Tem vezes que eu falo que eu não tenho quando eu tenho. Vamos tentar aqui alguma coisa. Ah, protecte, cara. Não, não. Esse cara já está pensando muito mais à frente que eu, velho. Toma. Caiu, moleque. E esse episódio está sendo da Maga. Porque a Maga realmente está levando todo mundo. Vamos tentar um Shadow Ball aqui. Ah, deu bem. Blade. Toma. Aí, boa, garoto. Boa. Derrubei um pokémon que seria difícil de derrubar. Blastoise. Cara, eu posso tentar um Psy-Bin. Por que eu não estou usando Psy-Bin ainda? Ele aprende, assim, por level. Porque se não aprender por level, eu posso ensinar por TM. E um Kingra. Ah, agora ferrou, mano. Agora ferrou. Tá evoluidão. Tonta, for, tonta. Eeeh. Agora você se lascou, garotão. Tomou o Confusion, se lascou. Ah, eu perdi de novo. Perdeu. Mas que droga. Você arruinou os meus planos. Mas a Team Universe não irá parar. Cara, como é que eu li não irá parar? Está escrito nunca irá ser derrubado. Eu li o bagulho totalmente errado. Mas de boa. Ficou até um pouquinho mais legal. Bruno, nunca esquece. Todos os pokémons só existem para o uso da equipe Universe. E ele vaza. Tá. Mano, levei fé, mano. Ah, o presidente não tem nome, mano. Ele continua sendo presidente. Ah, eu queria muito que fosse alguém. Mas tá de boa. Ele nos deu uma Master Ball. Valeu, presidente. Agora vamos vazar daqui. Eu tenho um escape loop? Eu acho que não. Vou na fé, mano. Para voltar, caso você não saiba, basta apenas pegar o elevador. Só ir para o primeiro andar e ir diretamente para a porta que está a sua vão. Agora o ginásio. Mas antes de recuperar, bora ver quem é o líder ou a líder deste ginásio. Eu admito que eu tô curioso. Você não tá? Eu tô encontrada. Eu tô encontrada. Obrigado.